Muito bem, muito velho, muito Gude, muito Gude, muito Gude, né, Gude? Muito Gude, né? Então é o seguinte, a gente vai fazer uma música pra vocês, então. A gente vai fazer uma música pra vocês, então. A gente vai fazer uma música pra vocês, então. A gente vai fazer uma música pra vocês, então. A gente vai fazer uma música pra vocês, então. A gente vai fazer uma música pra vocês, então. A gente vai fazer uma música pra vocês, então. A gente vai fazer uma música pra vocês, então. A gente vai fazer uma música. A gente vai fazer uma música pra vocês. A gente vai fazer uma música pra vocês, então.